Digo, terrição, parceiro, não é comigo Eu tô ligado, se liga no esquema Terrição, não cola, não pode gerar o amarelo E se amarela, o babado vai ser, vou te falar Terri, tá ligado, tem que ficar do lado de lá O meu nunca vai colar e eu te digo Terri, é do meu lado, tá ligado, tá fudo Eu tô ligado que tem segregação O nego quer parar a minha expressão Não tô aguentando ver que eu tô de fuga, amigo Tá ligado, terrição, porque o nego tá fudido E eu não paro, amigo, eu tô ligado Essa base tu tá conhecendo, tu tá ligado Eu não tenho nada pra falar, vai te contar Mas terrição, do meu lado você vai sangrar Isso daqui é conhecimento Tá ligado, terrição, vão entrar aqui dentro Então, amigo, eu só lamento Terri, é do nosso lado, tá ligado, vai dormir dentro do cimento Joga a mão pro rapaz, eu parei mais cem segundos Pro mano, pro quem gostou faz barulho O que é o bolão? Dois é dois bits, saco arema Tudo do que eu instalo aí pro mundo Becava no porgão O bagulho é traição O bagulho tá ligado, o tema é traição Traição, tudo que eu quero faz com a população O bagulho tá ligado, o bagulho tá ligado Eu tô aqui, vai, sai aqui, morrendo Tá ligado, mano, o dobro vem lagerar o mapa Tu tá ligado que a cultura passa esfera Traição, pode sair de pé Pode ser até dos aninos que fica de rolé Lo dar assim para continuar E o verdadeiro a gente tem que representar Reforestar de coração como o da vida e o brilhão Tá falando sério isso aqui não é traição Chegue então, mandando aqui A rema quer deixar o banheiro A população aí passa no respeito E o alivado da C.V.S. é levado Representando o turgão do S.A.G.A.B.A Vai ligar o turgão do turgão do S.A.G.A.B.A Traição no cola com os amigos na Praiana 45 segundos, segundo round, tem a traição Tudo no teu nome, Borgão? Tudo no teu nome, tá certo? A gente respeita nesse vici aqui também que representa demais Eu vou falando aqui por muita atitude Cadê o dinheiro público para ir com o custo de saúde Cadê o dinheiro para a população? Cadê o dinheiro para a educação? Isso é atenção que serve de Abraão Foz Fazendo isso que vivemos com demais com as crianças Informando nesse vídeo, sonhos e das crianças Preserve e eu não se sentirem Fica quieto junto aqui, se eu sou pro teto Seu tereco, vou mandando tudo que não tá ferreto Olha aqui então, isso é união, é que eu te agradeço E quando o dia só vem, então O cara do UBA pode ser até riboba Tá ligado aí, mandando a casa tudo na faça Olha então, embora não dão tempo Pra isso é o que a Patrícia fez com o Flamengo É o que a Patrícia fez com a Patrícia, ele não podia ser o 튀ofas E você vai passar a escutado Vem aqui, então Ala favor Seu tereco, você tornou aqui, eu tô precisando Seu tereco atrapal. Então é q literally Põe deравí Tudo no teu nome, quarenta segundas, quarenta segundas, desenvolve nada a pânico. Se vinte o pé na traição, então se liga, quem mostrou esse tema, com certeza foi traita. Eu te falo, amém, eu sou fiel, alegado, vou deixar o fuzão, eu vou até lá no céu. Mas eu não sei, papo para pagar pau, e nego vende traição e já passa mal. Então se liga, na prima barriga, quando eu morro, já chegando com tendência, suicida. E eu te falo, amém, não repare, tá ligado, tá ligado, vai bater todo o safário. E eu vou dar os leões e as ienas, tá ligado, pensa, ganhará, ruana e saparema. Você tem que falar o que quiser ouvir, tá ligado, traição, não cola no nobre. Eu tô falando pra você, se você quiser desculpa a traição, o parceiro não vai colar comigo, rapaz. Eu tenho um é que te mostrar, se tiver de trairagem, você só vai chorar e vai colar. Eu vou ligar, eu sou pra te mostrar, traição é vacilação, não vai reinar. Eu vou ligar, eu sou para te mostrar, traição é vacilação, não vai reinar.